Que influência chegaria com o alcohólico terriba ou um pênis suene? Nós estamos trabalhando com erecção, nós estamos trabalhando com circulação e sangue. O que? É coisa da marcha, marcha, mata e dois inimigos, marcha, marcha grande e menos com o treinamento do diabo que entende. Eu vou mandar ver, eu vou ficar sincero com a senhora, para ver a senhora que está bom. Duro. 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 Passou para X motivo, me quer ser. Uma vez que eu vou entrar no mundo aqui, eu tenho sua regla, não? Eu vou te mantendo por mês. Nunca! Eu vou de nenhuma circunstância, não assim, respiramento, nem gel, sem warm-up. Ok. É warm-up. É importante que você está relaxado. É abundante. É musculante. É musculante. Eu vou fazer um choque. Agora que eu vou acabar, eu vou fazer um choque. Agora que eu vou acabar com a exceção de calentamento, também estiramento, acaba de vencer aqui. Agora que eu vou atrás. Eu vou atrás. Eu vou atrás. Quando eu vou lá, eu vou promessar. Eu vou atrás. 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 é uma coisa que não há uma pessoa que não tem um relacionamento é uma outra fase é uma outra fase é uma disciplina é uma disciplina é um domínio próprio para obter o método o que acontece? o que acontece? o que acontece? quando eu foram voar? o que acontece? eu estou em propriedade eu estou com Deus se você for que eu sim não, mas vamo de um homem que eu estou com essa consciência agora é uma coisa que não tem é agora que eu estou comendo o meu nome eu aprendi Se não vamos fora em um e-arribo, que vem um malo, que vem lá quebra-se. É um momento pequeno, nós buscamos métodos, buscamos alternativas lá. Um curso não está conseguindo uma cirurgia, então não tem um pulque mágico, não existe cirurgia. Uma cirurgia tem dois ligamentos, não tem parte para dentro, então é como é amplo, tem dois ligamentos. Dois centímetros. Dois centímetros só, sim. Dois centímetros. Não tem um extensor, um. O da bicasco nem vou aplicar. Queda horas por dia, uma hora. Tenho um antobal de observação. Mas, vamos para a Rosinha, aqui está vocês vão para a transformação, os dois alunos, um agora, um ano, um ano, um ano, um ano, um ano, Um ano? Um ano. Ok, um ano, um ano, um ano, um ano que eu passei à casa, um ano que eu passei ao Pomp. E o que você passei ao Pomp. Um ano que eu passei ao Pomp. Um ano que eu passei ao Pomp. É duro. Corretamente. É duro. Corretamente. Você não sabe o que está chegando para a penda de... Ah, não. Não, não. Agora, a cabeça vira um esponho. Então, a cabeça vira um esponho. Ah, como é que você mora? Você não sabe? Você não sabe? Não, não. Mas, pelo menos, um pouquinho de coisa que está mora, você não sabe. Outro método não. Eu sou uma botinha. Boca. 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 Corretamente. Então, o que é a identificar uma penda e uma penda? Como você explica? O que é a diferença entre uma penda e uma penda? O que é a diferença entre uma penda e uma penda? Eu estou com a experiência de minha vida. Eu estou com a batme. A batme é um estomado para trabalhar com a água. Sim. Eu estou com a atenção. Eu estou com a minha penda e uma penda. Em uma ereção eu já estou com 80%. Um exemplo. Se você tem a pene, a pene vem a batman, e mesmo aqui não está acerá, você vai ter um barco para acerá. Agora eu vou estar bem, vou estar com a pompe, três viadas. Então eu vou estar cinti, é água caliente, é pressão que eu tenho, a cabeça está com a espalda, é três aves não, eu vou estar em batman. Bom, batman está, especificamente, está para a riba, é grossor de pene, para ser ele mais líquido. Tem ganache, sim, não sei o que não, mas também tem ganache. Para um batman, a base de água, vai enfocar mais tanto, a riba é deita de pene. Vai aconselhar, torrentes, em ganhá-nos um pop, preferível assim, depois vou ter seis lunas, mínimo, seis lunas, fazendo chelkin com estiramento. Mas de como? Agora eu vou fazer chelkin com estiramento, durante períodos de três para seis, uma observação, sobre o botão do barco, assim, não é? Pode bem, customar a pene, pode bem você estar preparando a pene, para a hora que vai usar batman, que é bom, para usar a prichão creme. Minha experiência está, é o primeiro dia que eu uso batman. Agora com uma pompe, dá no momento, né, você fala, fluir um rato, passar com um tic de prichão, depois você bota sim, um tic, prichão com a pene. Eu comecei a espalhar, 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 a cabeça, a espinela. Agora que eu vou sem depressão, bota bol pra um dos. Um dia a passo. Um dia a passo. É um período de um dia a passo, um dia a cinco minutos, um secção para a vida. Tanto já que um dia a passo. Um dia a passo, um dia a passo. Um dia a passo. Então, é batalha, tá a passo. É trabalho, só que nem a pessoa. Amor. Então, a mamãe dizia que a mamãe dizia que a mamãe está cansada e tem que guardar a mamãe está na qual se é em um dígifló, está assim, é trabalho, normalmente é contrário, está assim. Qual é o benefício? Para depois de três lunas troves, pode começar a notar a ereção, a pele da mastic, então, agora que acaba a secção, agora que você quer, bota a mireira, mais grande, mais forte e então, bota cinti e peço de dia. Então, essa é a mostrava que a base de batman é a base de água, só enfocar em uma grossura. Qual é o som necessário para elas se faz em uma crioufone, Eu vou mirar, tu é experto na maestria sexual, que me sabe o que, ei, Vene, aqui eu vou ter 20, 22 cm em todo o meu cabelo, mas eu vou pegar com o meu amp, botinho mais ou menos, que tu é experto, assim aqui. Eu vou botar 18 cm para 2 na grossa. Agora você vai assim aqui, mas não está feito, sabe que está sendo muito? Não. Eu vou botar normal, 18 cm, botinho na ranchura. Agora, e acaba enganando a cabeça, mas não vai explicar, ui, 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 e a botar 100 cm. Correto. Essa é a função de batme. Botar batme de diferente modelo. Depende do suave, o desejo, então eu vou aplicar essa. Ok. Me quero explicar também que o batme só tem? Tem várias sortes de poma no silvamercado, e trabalha na base de boa largura e boa anchura de boa pene. Correto. Agora eu vou botar poma, sempre tem 50 cm. Um enorme tipo, sentir o que o seu pene está vendo aí. Sempre sabe, basta, basta. Não siga viraguloso. Agora eu vou botar personalmente. Agora eu vou botar na poma e me avisar, meu Deus, está aqui. Como eu vou botar viraguloso? Eu vou botar viraguloso. Sim. Eu vou botar uma poma. Sim. Sim. Então, na hora que eu tenho a relação, é notabilidade. Não. E a tarde ali. Eu vou botar, não sei. Diferentes sortes de poma não. É batme, eu vou botar assim. Bom uso de bocos de trapal. Exato. Eu vou botar para mim. Eu vou botar com mim. Minhas pene são 20, 20 pico. Eu vou botar com mim. Vou botar com a segurança. Para você não sentir dux. Você sente dolor. Você sente dolor. Você sente doloreze. Você sente algoque em boca. Depois está ela ambanta? Eu vou botar栞. Eu vou botar-se a segurança. Eu vou botar aqui subir vent Salvador. Eu thingar, eu vou botar em casa. Eu vou botar as grossmas, porque as outras pessoas são bombas. Não é só o baço tendencym podem tirar as ignorante as digométicas. Ah. Não é mesmo? Isso passa porluiado, eu tenho confesasking. Eu tenho conhe après-satis Mo' deedo e colaboração, eu tenho namorado. Legenda por Sônia Ruberti